Bum-bum Toca pro alto moleque Papapararara, te desvejar não vai dar Mas geral, vai sentar um vagabundo que tu acabou de criar Papapararara, te desvejar não vai dar Mas geral, vai sentar um vagabundo que tu acabou de criar O que é seu cachorro? É o Nilson Neto O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu verdinho Pra te levar pra suíte Vai te dar uma massa Mas a rapa dela eu não aguento não Vai mostrar o pique pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Especialmente pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver ela descendo Descendo O chão na via, na via, na via, na via O chão na via, na via, na via O chão na via, na via, na via, na via O chão na via, na via, na via, na via Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto